E aí pessoal, aqui é o Igor E sejam bem-vindos a mais um vídeo aí com o Facecam SkyWars aqui com o PDBR Fala aí, DBR Fala galera, aqui é o Pedro DBR e bem-vindos a mais um vídeo do Niggle Games e Igor Pedro DBR Exatamente, Pedro DBR A gente vai jogar aqui SkyWars no Hypixel que tem uns mapas bem legais mesmo Então é isso né, mais três ruins aí, bora, três ruins Fechou? Ele gol, vai Então gol, gol Partiu Então bora lá galera, olha, Hypixel é Hypixel né, DBR Olha esse mapa mano, mano, o bagulho é foda A gente tá no Insane Mode, galera que pega coisa de Dima logo de começo assim, todo mundo Então é bem louco Só são dois baús aqui? Não, são três, tem um baú do lado de uma ilhazinha, dá uma olhada Cadê? Três baús Ilhazinha? Cadê? É, sim Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Deixa eu... Vem aqui Boa, nossa Tô praticamente foda, meu Eu também, tô quase pra gente Deixa eu me dar uma organizada aqui Beleza, espada aqui Flash aqui Boa Olha o cara ali Matei um aqui Beleza Matei, matei, matei Matei um cara, velho O bagulho é ser louco, velho Vamos ganhar esse bagulho Tá, e eu tenho um cara no fish Calma, calma Cautela, cautela Cautela, cautela então Então não tem cautela Será que eu vou ali e tento chegar nele Por trás assim Pô, morreu porque Mais do que fudir, mas não tem como ficar E eu já tô praticamente fudindo Acho que eu vou fazer isso, hein Vai Vai Quem não arrisca é um petista Que é do Bior Vai, vai Então arrisca, mano É agora, hein Enquanto ele não me vê Ele não tá me vendo Já dá aquela flecha Ah Ah, ele tá com o pet Ele tá com o pet Ah, ia vacilo, mano Ah, mano O pet é muito OP, mano É, é apelão mesmo, velho Vou matar ele mesmo assim Easy Matei Matei Tô com dois corações Fudeu Ah, tem um cara aqui Já era pra mim Cuidado, cuidado, cuidado Fica fugindo, fica fugindo Fechei ele Eu vou fugir agora Meu Deus Que jogada de mestre, mano Isso quer dizer que tu virou um mestre Virei, 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 virei Combei no pezinho Combei, 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 combei Vai, vai, vai Matei mais um Nossa, mano Boa Que isso, mano Tô te vendo, Igor Tô te vendo Que isso Regeneration aqui já Nossa, meu Deus Tá muito louco isso, DBA Não, o bagulho é ser louco, né, mano Que isso, mano Calma Calma Ai, meu Deus Tem um cara que não tá me deixando eu ir jogar, mano Tá me deixando jogar aqui, mano Calma, DBR Tá, tem eu, você, mas quem? Ai, ai, ai É eu Ah, como assim? Um pack de bolinha? Nossa, faltam mais cinco caras, mano Ah, não dá pra pegar um pack Faltam cinco caras ainda, mano Nossa, tem muito nego ainda, viu, ó Berg do céu Eu faço, mano O cara tá me focando lindamente Calma, calma Cadê você, DBR? Vou te ajudar É aquele cara ali? É, sou eu Sou eu fazendo uma ilhazinha Não, então Mas aquele cara ali tá te atrapalhando É, é esse mesmo Beleza Tá tranquilo, DBR? Eu vou pro meio Eu vou pro meio Eu vou pro meio Vem cá, vem cá que eu te dou coisa Rápido, corre, corre Se ele tentar te acertar, eu acerto Boa Tá, tem coisa aqui, ó Vem comigo, vem comigo aqui, ó Ali, ó Vou dropar mais paradas pra você também aqui Deixa eu pegar speed Speed pra nós Boa Boa Fire resistance Beleza Esse potinho Balde d'água sempre bom Boa Tem mais uma speed caso seja necessário Beleza, tamo bem, DBR Tamo bem, agora faltam mais três players Três Tem um cara aqui, ó, vindo, ó Ai, errei Errei Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vai, DBR Uh Boa, moleque Trabalha equipe, trabalha equipe Bagulho é louco, mano Nossa, ele tá ganhando lindo, velho Tá muito estratégico isso aqui, ó Tem um cara lá, vai, vai, vai Ai, DBR Tava na frente É, tava, eu vi, velho Eu fiquei com medo de te matar Vai Pipoca ele, DBR Pipoca ele, DBR Vai Continua Vou, 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 vou Vou ver Quero uma botinha TNT Mais flash, é bom flash Nossa, tô com flash até dizer chega também, né? Caramba Calma, esse espada não tem estilo encantamento, então vou pegar com encantamento Vai, aspecto de sharpness 2, caraca Acho que ele tá tentando vir, hein, DBR Nossa Ele é sniper, não Vou dar de novo Quase, meu Deus Cuidado, 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 cuidado Só 5 minutos Só 5 minutos Como assim? Não sei O que que acontece Pra batalha final, será? Que é batalha final? Toma Acho que eu vou Vamos invadir ele Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Cuidado pra não acertar a gente, mano Vai ser muito frio A gente perder agora Ah, merda É DBR Calma Eu dou sem bloco na mão Vamos lá, vamos descer Vai, vai, vai Tá futima, velho Meu Deus, calma, DBR Atira de dois lados Vamos aí Não, 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 DBR, não Isso, boa Rápido, não Dá um hit, velho Nossa, mano Vou pegar a botinha, vou pegar a botinha aqui Eu quero essa calça encantada, delícia dele Calma O que que eu posso jogar fora? Aqui Boa E a botinha Boa, estamos fodindo Ah, tem bota, tem peitoral aqui Nossa, tem tudo, velho Agora falta mais um cara, Igor Ah, cuidado O cara tá atirando Tem um cara atirando Achei ele, achei ele, achei ele Cuidado pra não sair É ele ali? Eu achei, eu achei Tá, vou meter bem pouco, DBR Eu vou, eu vou escondido por aqui Calma Calma, fica aí Fica aí trocando tiro com ele Em 20 segundos Ah, pra refill Refilar de novo? É, mas calma, DBR Continua aí Continua distraindo ele aí Eu vou tentar ir pelo fish e ir por trás Continua aí, tá? Tá, continua, continua Espero que ele não me veja Tá, foi Tá, vai, continue dando pipoco nele Ele me viu, ele me viu Ele te viu, ele te viu Tá, calma Eu vou lá, eu vou nele, eu vou nele Vai, 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 vai Vai, vai Quase que eu caí, mano Matei, matei, matei Já é? Uh Ganhamos Ganhamos Boa aí, gol Boa aí, gol É isso aí Você ganhou, mano Você ganhou Ganhou Boa, DBR Boa, DBR Então, galera Tamo aqui pra mais um Aqui, ó Esse mapa louco também Bem irado Então, bora lá Esse mapa é da umas horas, velho Esse mapa precisa ser quentinho, velho Quentinho Bora aqui, 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 ó Vamos Encine mode de novo aqui Opa Opa Vamos lá, o que que temos aqui Opa Beleza Seria coisa muito boa, velho Querendo ir pro, mano Seria uma boa também Pra mim veio coisa muito boa, velho Deixa eu ver aqui Ó Tá, tá Pum, pum, pum Tô full dima Tá full dima, não Não vem tanto Tão rápido assim, não Eu tenho poison aqui pra atacar Os inimigos Nas invejosas Berg, eu tô Muito bergoso Tá bergoso, Berg Quem esse cara aqui já tá do meu lado aqui? Já tô no meio Tô no meio Nossa, tô vendo uma galera aqui Aí, morreu Ah, mano, o cara com o pet, mano Isso é muito apê, cara Ah, não Calma, calma Vou começar um fight aqui Comecei um fight aqui Acho que eu vou morrer Ah, o BBR não faça isso, mano Matei, 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 matei Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer Não, não, BBR Você não fiche É, sou eu Sai, sai, sai Volta pra trás Boa Matei, matei, matei Nossa, quase que eu morri Calma Ah, me dá os itens, rápido Foda Pega, 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 pega Errei Boa, boa, boa Atrás, atrás Flash, flash Nossa, achei a bolinha com o Kinnock Back, velho Bolinha com o Kinnock Back? Como assim? Ela Aqui tem o cara Tem o cara DBR DBR Combei, combei Já era Foi, foi, foi Isso de água Ai, água Aqui, mais um Mais um DBR DBR Foca, 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 foca Foca, foca, foca Foca, foca, foca Boa, boa Mais um cara Mais um aonde, mano? Fota mais um, quer dizer Só ele? Só falta mais um? É Tem o flash Acabei de ver isso Tem o Enderpur Aqui, ó Pra você Que aí, nele Deixa comigo aqui DBR DBR Que aí, gogamer Que aí, gogamer Que aí, gogamer Ó, ó, ó Ó, ó, ó Porra Tem um balde d'água Isso não acaba, velho Será que ele tem projétil? Vai tirar, vai tirar, vai tirar Ah, não, 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 não Esse kit não, esse kit não Não é kit não Não, não, o kit Ainda bem, ainda bem Cuidado, 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 Igor Tô tranquilo, tô tranquilo Ele só tem vara, então Tá suave, suave Não, já sei o que eu faço Eu sei o que eu faço Deixa que eu vou Deixa que eu vou Deixa que eu vou Deixa que eu vou Não, tá tranquilo aqui, DBR Deixa eu, deixa eu, deixa eu ir Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Vou, 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 cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Ele tá fudindo, hein Ah, meu Deus Boa Quê? Não Não Ei, chupa Filha da mãe Boa, DBR Agora bora lá pra última win, galera E vamos que vamos Então, DBR, agora Normal mode, tá? Então, a gente vai Mostrar o nosso PVP Entendeu? Vai conquistar todo mundo no PVP Eita, buguei, buguei aqui É o futuro? É o futuro mesmo 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 Beleza Beleza? Hum, nove aqui Tu, 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 tu Beleza? Comidinha Assadinha Tchutchutchá Então, acho que ninguém vai ter muito projétil e tal Não preciso me preocupar tanto O cara me matou com bolinha de neve Ah, mentira Ah, o cara me deu uma flechada aqui Ah, aí quase que eu caí aqui sozinho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deberg Tô chegando no fish Tô chegando no fish Tô chegando no fish Ai, meu Deus Aqui é tenso Aqui é tenso Ai, vou pegar alguma coisa aqui Ah Ai, meu Deus do céu Vai, 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 vai Mata a neve Beberg, Beberg, Beberg Comba, comba Combei, combei Foi pra fora Tem mais outra atrás Tem mais outra atrás Eu vi, eu vi Mas eu preciso de algo mais OP, Deberg Ele tá vindo, ele tá vindo Eu tô vendo, eu tô vendo Aqui, ó Beberg É agora, hein, mano É a tática do século, hein, Deberg Fica fudindo, fica fudindo Fica fudindo, fica fudindo Boa Tá rolando treta no fish Não vai em ninguém Não vai em ninguém Tá, eu preciso de voção, mano Vou me esconder aqui, Deberg Preciso que a minha vida regenera, Deberg Ai, mano Tô vendo o cara aqui em cima Tch, tch, tch 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 Tá tendo treta, treta, treta Ele morreu mais um Quantos corações ele tem, Deberg? 11 11, não Seria 5, seria 5 Eu tô com 5,5 também, mano Deixa eu ver quanto tu tá Tiro shift, tch Tch Tá com 5,5 Tá, eles vão treta agora, esses caras aí Ele vai pular, ele vai pular, ele vai pular aí Cuidado, cuidado, cuidado Vai sim, vai sim Ai, vai rolar treta, vai rolar treta Então, ai eu vou subir e matar Eu subi e mato? Não, ainda não, ainda não Não, ainda não, ainda não Fica de gosto Fica de gosto Deixa, deixa esse cara Esse cara, ele tá com o último cara Não, já é o último cara Acabou Sou eu e você É, então vai, vai, vai Ele vai nele, vai nele, vai nele Aproveita Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 Igor Não, não, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Acabou, acabou É do Brasil É do... Não, não Esqueleto não Não, não fode não Não, é do Brasil Não, não fode não Não, não fode não Explica, explica o DBR Então, é o seguinte A gente tava lá A gente começou duas partidinhas de boa A gente ganhou as duas primeiras, né As duas primeiras De primeira, assim Retinho Tudo, lintinho, quentinho Aí a gente começou a jogar assim Aí vamos lá Vamos jogar um Sunny Mode quentinho E tudo mais A gente vai ganhar de boa A gente ficou umas 25 milhões de partidas Jogando E a gente não ganhou Aí agora foi nessa A gente ganhou E, mano, GG Foi pica, mano Boa DBR, muito obrigado Por participar desse vídeo Me ajudar aí Nessa jornada Do Sky Wars aí É nóis, mano É nóis Espero que vocês tenham gostado Galera Da gente jogar aí no Hypixel Pra dar uma variada de servidor E vocês conhecerem novos mapas Que é uma coisa legal Então eu vou estar sempre procurando Trazer novos servidores do Sky Wars Pra vocês conhecerem Se gostarem de jogar Então é isso, né DBR Tu quer deixar o seu tchauzinho aí? Tchau, pessoal Like favorito Abração Beijão Deixa aquele like gostoso Tchau Uh